Olá! Este é o canal um pouco de todas as coisas, eu sou a Silvia e hoje vou fazer o unboxing do Gimbal que eu ganhei de presente de aniversário meu aniversário foi dia 18 de maio, já chegou aqui em minhas mãos, eu vou abrir o pacote e vou mostrar desde o comecinho tudo sobre este aparelho aqui se vale a pena ou não comprar, afinal ele não é nem um pouco barato e qual a diferença entre usar um Gimbal ou não para fazer vídeos externos, andando, caminhando, mostrando paisagens e tudo mais espero que valha a pena para pessoas que gostam de fazer vídeos e vamos para o vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês agora aproveita e deixa o seu joinha, se inscreve no canal, chama o amiguinho para ver também, ajuda quem te ajuda e vamos para o vídeo bom, eu comprei este Gimbal no Mercado Livre, vou deixar os links na descrição para quem quiser adquirir um igual é o Stead X da Hohen veio lacradinho a caixa bem bonita e aqui está o Gimbal é um dos Gimbals mais compactos que eu encontrei vem com esse suporte aqui que é o tripé um cabo de força uma tira aqui que é para acoplar no aparelho e a gente conseguir carregar e um manual bem resumido aqui, bem pequenininho aqui do ladinho da caixinha vieram mais essas coisinhas aqui, o saquinho, o case né, para carregar o Gimbal de veludo bonitinho e o manualzinho, não era só isso daqui não tá, então veio o manual aqui ó, mais completinho eu acho que tudo em inglês e chinês vou dar uma fuçada aqui para mostrar depois como é que funciona agora eu vou mostrar como é que funciona o Gimbal tá, ele tá aqui, vem dobradinho é um dos Gimbals realmente mais compactos né, fácil de transportar ele vem travado né, aqui e aqui tá, então a gente tem que destravar aqui levantar aqui, travar de novo para ele não cair e destravar aqui embaixo aqui atrás né, tem as travas aqui ó então você destrava ele tem que ficar aqui livre e aqui livre e aí eu vou pegar um celular aqui para a gente testar para a gente testar ele funcionando né aí a gente liga o celular e liga o Gimbal, para ligar é esse botão aqui segura até ele... ligou, ele já está funcionando aqui, estabilizando o celular certo aqui ó você pode usar para filmar né, o aplicativo próprio da Rohen ou se quiser usar um outro aplicativo para filmar também pode usar, não tem problema nenhum o interessante é deixar o bluetooth do celular ligado porque aí você tem algumas funções né o zoom ele só funciona com o aplicativo dele próprio mas as outras funções que é isso aqui ó o botão de liga e desliga se ele já estiver ligado ele funciona para virar o celular ele muda de retrato para paisagem e vice-versa e o joystick né que ele levanta, abaixa e vai para os lados vamos fazer esses ajustes aqui pelo controle aqui indica o nível de bateria aqui se está ligado ou desligado né e esse botão aqui é para começar a gravação e parar a gravação também aqui o botão de zoom que só funciona com o próprio aplicativo dele né se eu fizer isso agora não vai acontecer nada eu vou mostrar dois vídeos que eu fiz correndo um usando o gimbal e outro sem usar o gimbal para vocês compararem a diferença a diferença para mim deu uma diferença gritante então para quem gosta de fazer tomadas externas né gravar vídeos andando ou dentro do carro assim lugares que balançam muito super vale a pena investir no gimbal bom, conectei aqui o bluetooth com o gimbal agora eu abri aqui o aplicativo da Rohin e vamos começar então estamos aqui com a tela do meu celular gravando tá e tem aqui vários recursos né câmera lenta, lapso de tempo, foto, vídeo, momento e nesse momento aqui é que a magia acontece tem isso daqui que permite que ele rotacione né o celular causando esse movimento aqui esse efeito de giro que chama começo né tem esse efeito Hitchcock que dá a impressão que o plano de fundo está se movimentando tem essa rotação fantástica que causa esse movimento de vai e volta na rotação bem bacana também tem a timelapse de movimento inteligente que você deixa a câmera lá e ele faz essa timelapse né do vídeo sendo acelerado enquanto você filma o panorama em modo panorâmico tem o vídeo panorâmico que ele gira automaticamente é bem legal pra usar quando você vai em alguma paisagem que você quer mostrar tudo que está ao seu redor e são esses os efeitos tem um tutorialzinho aqui né então ele ensina a fazer várias coisas com o aplicativo controle de gesto então você consegue é abrindo a palma da mão né começar ou terminar uma gravação também entre outras coisas aqui que só fuçando tá é bem legal tem bastante coisa que eu ainda não usei que a gente tem que fazer os testes aqui mas parece ser um aplicativo bem completo e eu gostei bastante tchau 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 se você gostou do vídeo dá um joinha se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar daqui pra frente um beijo grande e tchau